Duvido, duvido, duvido. Ah, Didi, sai daí, velho. Tá cheirando a quê? Corridinha cheirando a nova. Não corri ela ainda. Ah, tá. Ah, tá. Tá bom, Cavaco. Que é isso, Didi? Novinha corrida. Caralho, é padrão aí. Agora que eu vi. Puta vida, hein. Caraca, que que tem esse carro do David Jones? Eita. Eita, porra. Bateram. Batida do DJ. Eita. É uma batida, Didi. Quem passou aqui? É uma batida. Calma aí, Didi. Isso aqui. Faz tempo que a gente não joga uma padrãozinha. Ah, uma padrãozinha é muito melhor. Automático isso ou o quê? É, só subir aí. É só um loop. Pelo jeito. Bololoop. Bololoop. O Eric, velho. O Eric já testou. Ele tá aqui na frente. Quem, pichando? Roubando na zebra que nem um cachorro, velho. Também vou, então. Eu? Ah, perdi o Nitro por roubar na zebra. Caraca, de avião. Caraca, que isso, mano? Caralho. Eita, caraca, maneiro. Mano, juro. Eu dou que tinha jogado com a corrida. É, o Cavaco não ficou nem impressionado com a corrida. É, cara. Que é isso, cara? Percebeu? Atuação. Cara de pau. Atuação. Não, tem que ir lá na escola do Wolf. Tem que ir lá na escola do Wolf. O cara botou o God ali, mano. É, então. Que isso, cara. A gente tem coragem de falar que eu treinei a corrida. É, não. Que isso? Pai de pau. Falei, não. Corrida é maneiro. É a corrida divertida. Sei. Tem o demônio daqueles A-Ride impossível, não. Ai. Vamos lá. Eita, Didi. Eu meio que fiz uma cagadinha ali. Cagadinha. Eita, Berg. O que tem primeiro? É o Brasil? É o Eric com transa. Vou cansar ele, velho. Vou cansar. Vamos ver, Didi. Ai, puta merda. Eu bati no corqueiro. Nossa, eu mandei o Drifting King aqui, ó. O Drifting King quase veio atrás dele. Rolou um Drifting King. Tá tudo certo. Eric, tô te alcançando. E o Armageddon, cadê? Ah, tô meio longe de vocês. O que que aconteceu, Igor? Eu tô puto com esse controle aqui, hein? Ah, o Aridon não tá funcionando direito, né? Cara, você acabou o controle novo pra jogar o Destiny, cara. Não, eu tenho, eu tenho. Não, mas... Ele tem o controle do Destiny. Você sabe qual é o problema? É, então, eu tenho um controle pro Destiny também. Eu tenho um controle aqui que o R2 não acelera tudo, não. Ué. De tanto jogar Destiny, ele estragou, velho. Então, exatamente. Não, Eric. Nossa. Nossa. Você me envelheu, hein? O controle que veio com o PS4, eu fudi o X no Destiny e o R2 no Mortal Kombat. Caraca. Eu tenho um controle pra FPS aqui, aí. Eu fudi batendo na mesa mesmo. O meu R2 eu fudi no Destiny, cara. Aí ele fica ali paradinho ali, ó. Ah, porra. Mas esse é o segundo controle, com o R2 fugido já. Cara, isso aqui é muito maluco, velho. Passa em cima do bagulho ali, roda. Tipo, na hora que tu passou na placa ali, eu pensei que ia engaixar na placa, cara. Não, mas eu nem sei porque que roda, tá ligado? Ele flipa, né? Invisível. Invisível. Ih, Eric, o que você tá fazendo, velho? Ficou lá pra trás? É, que alguém me bateu em mim aqui. Entendi. Alguém, alguém me acertou. Acertou. É, Cavaco. Ok. Puta merda, olha o David Jones. Meteu o carro em cima de mim, velho. O cara se tava posicionando estrategicamente na pista. Ah, não. O David Jones é muito sujo. Mano, eu bati no post e rodei de novo. No mesmo post, Cavaco. Não sei porque eu bati naquele post. Foi nessa curva, foi numa curva dessa aí. Nossa, mano. Ele que me girou na maldade, mano. Fudi mais ainda ali. Mano, mas dentro do topo me girou na maldade ali. Moleque. Ah, você não fez isso. Não, eu tentei fazer um negócio. Eu tentei usar você de mureta pra me apoiar na hora da virada. Só que você que saiu na hora. Entendeu? Ai, meu Deus. Nossa, essa vez eu tentei mesmo, só que não deu certo. Eita, Eric. Você mirou assim. Caraca, na moral, essa curva aqui é do terror, mané. Terror Bionic? É. Já pode pôr na tag aí. Você é engraçado, cara. Não é pra usar na tag mesmo. Ah, tá. Entendeu? Ó, bait. O YouTube só funciona agora se for no bait. Ah, sim. Faz tempo, faz tempo já. Faz tempo. Faz tempo. Cara, outro dia um cara... Eu tava conversando com a galera da Google, elas me falaram que acharam que... Eu... Meus títulos não estavam chamativos o suficiente. Porra, na moral. Caralho. Eu não sei o que eu posso fazer mais, mané. Sinceramente, vai ter que ter mais clickbait. Dependendo do que você pôr no título, dá ruim, pô. Quer dizer... É, então. Aí complica, né? O que que eles querem? Eu não sei mais o que que eu faço. Eu não posso pôr gemode no título. Só põe gemode no título. Se for amarelo, já acende igual um farol de milha. Agora tu tem a escolha. Ou tu tem muita view, ou tu tem dinheiro pelas views. Ah, os dois tu não tem, não. O negócio do ADS aí tá zoado, cara. ADS? ADS? Não, velho. Não, velho. Na última volta, não. Ué! Deu, deu, deu os bugs? Deu os bugs. O carro de vocês tava batido ou não? Eu não entendi. O meu tava não, o carro tava meu. O meu deu ruim ali na coisa. A gente foi embora. Mas aí no finalzinho ele virou, cara. Caraca, velho. O Eric tá aqui na minha frente. Erra aí, Eric. Você olha que é um safado. Eita, já tava contando. Aí eu erro. Não, você falou eu errei na minha frente. Não, não tá contando. Tá ali em um? Eu não tô, não. Essa coisa já tá na lista, já? Não, eu não fiz lista. Não, eu não botei lista, não. Eu nem sei se vai dar tempo de fazer lista, então vamos jogando aqui. Já vai dar nove horas, joga. É. Tururuuuu. Tchak-tutum. 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 Tchak-tak. Tchak-tutum. Ai, voltei. Falando não girou de novo nessa porra. Tchak-tum. Tcham uns post pra trás aí. É que eu bati nessas palmeiras aqui. Todas as paradas. Essa corridinha é muito maneira. Eu gostei. Quem foi que escolheu? Ah, foi eu. Desculpa. Tá bom que só você falou que corrida é maneira também, né? Então... Ah, na moral. Vocês pagaram um pau pra corrida. Fala a verdade. Perdi a divertida, rapaz Divertida Divertida Melhor que a Dudilha Ah sim, realmente